Fala galera do canal que te dá aqui agora estou aqui para falar sobre um farm novo aqui de gold Pois é amigos, se vocês não querem ficar dando os 55 passos, 55 milhões de passos em um local gelado Para uma recompensa de 2 mil, aqui você consegue ouro a cada 30 segundos no mínimo E eu posso mostrar com esta dungeon Ou melhor, 1.100 de gold Não tem que pegar nada com ele, você não precisa pegar nada com ele Apenas entre aqui Privada, não escalada Nessa confiança você irá utilizar a classe necromante ou a classe dos arqueiros Claro, porque arqueiro e necromante são perfeitos nesse local Apenas preste atenção onde está pisando, e claro, 30 segundos caso estiverem dupla Caso não estiverem dupla, aí o troço aumenta de tempo para vocês Porém, é rápido O tempo aumentado é por conta que, vejam o tempo que eu demoro para fazer dano nessa aberração à distância Sem invocar o Big Bones Bem, o Big Bones vai causar um dano massivo Lembrando, em dupla, esta dungeon dura 30 segundos Então sim, é bem único isso aqui É Vamos morrer No próprio tutorial Caralho Claro que você precisa prestar atenção Viram que o damage dele é bem baixinho comigo? Atacando o Lord Blood Regen Ele irá morrer rápido na realidade Vejam A água ensanguentada voltou Agora Matamos o Blood Regen Rapidamente Com o Big Bones ali Tomando dano da água E ele morreu Ele irá dropar Blood Fragment e Blood Veil Minha sorte, pessoal Eu consegui o capacete, a armadura, as botas e as luvas logo de início aqui É, foi sorte mesmo Mas eu não uso esses itens porque eles nunca combinaram com nada meu E depois disso você irá vender Uma das maneiras de vender é que não pode ir um shopping Porém, para quem tem patch Que é um patch mais ou menos E tipo esses aqui Eu vou pegar aqui Tipo estes que você compra Veja, em coleções Você clicará no patch Vender E veja Você consegue 100 com o Blood Vial E você obtém Com o Blood Fragment 1000 E em dupla Sim, em dupla Essa dungeon não dura menos de 30 segundos Ou seja Ache um amigo E venha farmar aqui Até o próximo vídeo Tududududududu